Bem-vindos a mais um vídeo de Delta Run. E vamos prosseguindo. O que é aquilo? Hum... Isso se mexeu? Aquele outro também se mexeu. Está escuro demais para enxergar alguma coisa. Está saindo óleo. Alguém passou para lá. Tá bom... Eu vi. Mais um caminho sem saída. Hum... O que é isso? Hum... Interessante. Então... Tá bom. Temos um caminho por aqui. Temos um caminho por aqui. Vamos ver o que tem aqui embaixo primeiro. Tem algo brilhando dentro. Pegar? Tá, né? Você pegou o caco reluzente. Hum... De que que isso vai me servir? Estilhaço brilhante sem uso desconhecido. Tá, né? Eu tenho um celular. Pode ser usado para fazer chamadas. Você tentou ligar pelo telefone. Mas parece não estar funcionando. É? Eu nem percebi. Tá, não tenho mais nada aqui. Nem para cá. Para aqui também não. O que que eu tenho aqui? Poder. Não tenho poder. Aqui são as mecânicas. Mas está tudo do jeito que eu quero. Então... Whatever. Vamos então... Vindo para cá para cima. Hum... Uou. Ele... Atirou em mim. Uh oh. Isso não é bom. Você banhou seu corpo na luz. Um poder brilha em você. Perfurando toda a escuridão. A dor que você tinha dissipou. Nesta terra, apenas olhos cegos. Pela escuridão podem ver o caminho. Tá bom, né? Tá, vai fechar aquele doerinho. Então esse aqui vai abrir esse. Esse aqui vai abrir esse. Então... Tá bom, né? Está muito escuro para enxergar alguma coisa. Hum... Interessante. Você quer começar a vazar e... Uou. Hum... O que é isso? Oh... Hum... Alguma coisa passou ali. Parece que alguém pode descer por ali. Uou. Olá. E... Ei. P... Para trás. Chega mais perto que eu... Cris. Ufa. Ei. Não me assusta desse jeito, idiota. A menos que você queira tomar um sacode, né? Enfim. Chega de perder tempo. Temos que achar alguma saída daqui. Hum... Onde é aqui, exatamente? Hum... Onde é aqui, exatamente? Não importa. Você meteu a gente aqui. Você acha a saída. Mostra o caminho, Cris. Tá bom. Hum... O que que temos aqui? Nada. Então, vamos mais. Deixe-me ver uma coisa. Hum... Um machado? Interessante. Pogo ofensivo. Causa dando elemento ofensivo moderado para inimigo, blá 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 blá. E você só tem a agir. Faz todo tipo de coisa. Não é magia. Meu Deus. Deixa quieto. Você é devagar demais. Hum... Tá bom. Legal o paralaxe de fundo. Hum... Achou algo? Ei, Cris. Tem alguém acenando pra gente lá de cima? Alguma ideia do que ele quer? Oh. Corre, Cris! Isso não parece bom. Ah, é só desviar. Não que seja difícil. Na verdade isso é bem fácil. Ah, é só pra seguir. Fazer isso. Não é difícil desviar disso aqui, Cris. Ah, fazer o quê? Esperar a dificuldade de um jogo como esse? Não é. Só se você... Deixa eu. Cris, aqui embaixo! Really? Tudo bem. Você vence. Oh não. Me causou dano. E agora? O que eu faço é meu fim. Oh não. Estou tomando dano. Oh, puxa vida. Não que seja importante. Hum... Pelo jeito eu caí... Muito. Hum... Oi? Ah, você não morreu. Legal. Tem alguma ideia de que raios de lugar é esse? Nenhum. Acha que tem alguém naquele prédio ali? Eu não sei, mas... Dá licença que eu vou procurar aqui. Eh, dá licença. Será que você vai ficar no meu caminho? Tudo bem. Parece que é uma loja. Parece uma loja. Mas a porta está trancada e não há ninguém. Está trancado. Está trancado. Está trancado. Hum... Tem mais algo aqui. Na sua frente um castelo se mantém iminente de... Abaixo do vilarejo. Do vilarejo deserto. O chaser negro emexe do lugar, perfurando o céu infinitamente. O poder deste lugar brilha em você. Tá bom, né? Vamos lá. Um castelo? Por que alguém tem um castelo dentro de um armário? Bem-vindos, heróis. Quem está aí? Não se assustem. Não sou seu inimigo. Aproximem-se os dois. Bem-vindos. Eu sou o príncipe deste reino. O reino das trevas. Chris, Suzy, há uma lenda nessa terra. Uma lenda que diz... Uma lenda que um dia dois heróis da luz irão emergir. E contemplar a profecia antiga predita pelo tempo e espaço. Por favor, heróis, escutem a minha história. Ah... Ah, tá bom. Muito bem então. Há muito tempo, uma lenda foi sussurrada entre as sombras. Era uma lenda de esperança. Era uma lenda de sonho. Uma lenda de luz. Uma lenda de trevas. Essa é a lenda de... Delta... Run. Com milênios, luz e trevas viveram em equilíbrio. Trazendo a paz ao mundo. Mas essa harmonia se quebrará. Mas se essa harmonia se quebrar, algo terrível acontecerá. O céu ficará negro de terror. E a terra quebrará de medo. Então, com seu coração batendo... A terra dará o seu último suspiro. Só então, brilhando com esperança... Três heróis aparecerão na porta do mundo. Um humano. Um monstro. E um príncipe das trevas. Apenas eles poderão selar as fontes. E banir o paraíso angelical. Só então, o equilíbrio será restaurado. E o mundo salvo da destruição. Hoje, a fonte das trevas... O chaser que dá forma a esta terra... Se mantém firme no centro do reino. Mais recentemente, outra fonte apareceu no horizonte. E com ela... O equilíbrio entre luz e trevas... Começa a mudar. Chris, Suzy, agradeço por escutarem. No fundo, eu acredito que vocês são os heróis da lenda. E que independentemente... E que independentemente de quaisquer inimigos que possam encarar... Vocês têm a coragem para salvar o mundo. Guerreiros Delta... Por favor, vocês aceitam o seu destino? Hum... Não. Quê? Eu? Algum tipo de herói? Você pegou a pessoa errada. Mas, Suzy... Sem você, o... O mundo vai... E daí? Se todo mundo for destruído... Eu não tô nem aí. Pode ser divertido até, pra falar a verdade. Enfim, Chris... Se você quiser brincar de faz de conta com esse louco... Fique aqui. Eu vou achar um jeito de sair daqui. Suzy... Espera! Os heróis já estão fugindo! E eles nem sabiam que eu estava aqui! Meu pai vai me fazer o filho do mês! Quem é você? Eu sou... O cara mau! Vocês palhaços querem selar nossa fonte das trevas, né? E... Ainda imaginando... E... Ainda imaginando que vocês como palhaços... Salvar o mundo da escuridão eterna, né? Hum... Não tente negar! Nós dois sabemos que vocês vão pro leste! É o único jeito de voltarem para casa! Mas... Eu... Lancer... Não deixarei vocês irem! Eu tenho um plano infalível... Para os dois... De dois passos para garantir isso! Passo 1... Eu espanco vocês! Passo 2... Vocês perdem! Plano legal, pivete! Sério? Sim, na verdade! Você liga se a gente usar ele em você? It's boss time! Lancer rouba a cena! Tome! Bane, idiotas! Essa bike de... Não consegui ler! Aí... Me causou dano! Não causou dano, na verdade! Eu não sei de onde saiu esse machado, mas... Ele é bem irado! Muito bem! Tome! Vamos ser espancados! Zoeira! Isso são vocês! Errou! Continue errando! Falou miseravelmente! Lá podemos... Agir também! Posso te poupar? Vamos agir, ver o que vai acontecer! Avisar! Você diz para o Lancer tomar cuidado com o Susie! Ele se prepara! Errou! Então o que vocês vão fazer depois disso? Venha... Errou! Tá, vamos... Elogiar! Você diz ao Lancer que não consegue diferenciar suas roupas de seu corpo! Ele parece razoneado! O poder de ataque dele caiu! Errou! Você faz meus sentimentos se empinarem! É como eles se empinam! Acertou! Aí! Ah! Não acertou duas vezes! Espera! Espera um pouco! Minha bike está ficando sem gasolina! Beleza, seus trouxas! Vocês tiveram sorte de dar um empate dessa vez! Mas... Na próxima, os perdedores serão vocês! Quem tá mandando foi a Susie, agora que eu percebi! Tchau, perdedores! Tenho que voltar antes do jantar! Você ganhou! Pegou zero de experiência... E quatro... Quarenta de dinheiro! Vocês dois estão bem? Ah... Deixa eu te apresentar mais... Deixa eu me apresentar mais adequada adequadamente... Eu sou... Jesus! Não é pra ti você tirar esse capuz logo? Mal... Mal consigo ouvir debaixo disso! Ah... Sem problemas! Olá pra vocês! Eu sou... House... Housey! Housey! Chama de Housey! Chris, Suzy! É tão maravilhoso conhecer vocês! Tenho certeza que seremos bons amigos e... O melhor jeito de sair é pelo leste, certo? Sim! Lá é lá onde nós! Saquei! Te vejo na escola, Chris! Ah... Eu acho que... Somos só nós dois, então... Chris... Eu sou um príncipe, mas... Eu... Ah... Não tenho nenhum súdito! Eu fiquei esperando vocês chegarem... A... A... A minha vida inteira... Aqui sozinho... Então... Estou bem feliz em ver vocês... Espero que possamos ser grandes amigos, Chris! Ah... Vamos tentar achar a Suzy... Ela deve estar no... A sudeste daqui... Ah... Pode ganhar o caminho, Chris! Eu realmente acho que deveríamos alcançar a Suzy... Nós podemos voltar aqui depois da nossa aventura acabar... Eu posso fazer um bolo gostoso para vocês... Tá bom, se você diz... Vamos lá! Halsey... O príncipe solitário agora é seu aliado... O poder de garotos fofuchos brilha em você... E é assim... Que a nossa aventura por aqui... Se finaliza... No próximo vídeo... Continuaremos... No próximo vídeo...